A Impala fez mais um lançamento e chegaram 10 novos vidrinhos para o portfólio e eu vou mostrar tudo com muito detalhe para vocês Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e cheguei com um lançamento que acabou de sair do forno Impala, a cor da sua moda, ganhou mais 10 vidrinhos, 10 integrantes para a linha regular Esses esmaltes não são hipoalergênicos, então fica de olho se você é alérgica a algum componente Vou mostrar tudo com muitos detalhes, são 8 esmaltes cremosos e 2 esmaltes perolados É um mais lindo que o outro E se você está antenada, já percebeu que a Impala mudou o rótulo Os esmaltes continuam todos com a mesma fórmula, nada foi alterado, é somente a identidade visual Então tudo que você for ver de Impala agora vai estar de roupinha nova E eu achei isso aqui muito moderno E se olhando só os vidrinhos assim você já gostou, então curte o vídeo para eu saber que você está amando o conteúdo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo com a sua amiga Então já vamos para a primeira cor que é o delicado, que é um rosa claro suave com um fundo azulado Todos os esmaltes deram cobertura com duas camadinhas, vocês vão ver que alguns com apenas uma camada já cobriu também muito bem E eu não passei nenhum finalizador, então o brilho que vocês vão ver aqui é realmente do esmalte Esses 10 esmaltes estão espetaculares, que coisa mais linda Olha esse rosa, que perfeito Quem gosta de esmalte rosa tem certeza que já se apaixonou por esse primeiro vidrinho Eu já estou pensando quantas misturinhas vou fazer com esse lançamento Se preparem que eu vou trazer tudo para vocês E como eu sei que vocês gostam de comparações, também vou fazer algumas, tá? Para tirar as dúvidas de todo mundo Esse próximo é o Querer, que é um esmalte rosa escuro e que também tem um fundo azulado Olha só que perfeito E muita gente já falou que ele parece com esmalte da Ana Castela Então eu vou trazer comparações para vocês, para mostrar que eles não são iguais E a coleção já está disponível na loja Nat Escalada Store O preço está muito acessível E além do preço baixo, que já tem desconto no site Usando o cupom NATESCALADA Você ganha ainda mais descontos Eu vou deixar o link para vocês, tanto do site quanto da Shopee Aqui na descrição do vídeo Na Shopee não tem cupom de desconto Mas lá você consegue desconto no frete, tá? Então clica e já garanta a sua coleção Esse próximo é o intenso, que lilás perfeito Ele é um lilás marcante com um fundo rosado É o esmalte que eu escolhi para ficar na minha mão direita Gente, ele é simplesmente perfeito Eu já fico pensando de usar ele com o esmalte de glitter holográfico Porque eu acho que esmalte de glitter holográfico combina tanto com esmalte lilás Então provavelmente vou trazer essa combinação para vocês E olha só como que esse esmalte é bonito A Impala sempre arrasa na cobertura dos esmaltes Sempre, nunca deixa a desejar E com esses esmaltes aqui, o negócio não ia ser diferente Hora do recado importante Para você que sofre na hora de remover a cutícula Sente dor, tira bifinhos Não sabe o jeito certo de cuidar das unhas Quer ter a unha linda, saudável Que não fique quebrando o tempo todo Quer ter a cutícula linda também Eu fiz um curso dedicado a você Para poder te ensinar tudo E te deixar com as unhas maravilhosas O curso Como Parar de Remover a Cutícula Adeus Alicate Tá fixado aqui no primeiro comentário Tá também aqui na descrição do vídeo E qualquer dúvida é só chamar a minha equipe no chat Agora é um esmalte que te deixa poderosa Um vermelho aberto, bem vibrante Esse é o Fascinação Olha a cobertura que ele vai dar logo na primeira camada Olha isso daqui, gente Quem conhece esmalte vermelho sabe que ele deixa meio transparente Quando é um vermelho bem aberto assim E esse aqui tem uma cobertura perfeita Olha isso, gente Eu tô chocado com esses esmaltes Pensa nos esmaltes que são ainda mais bonitos pessoalmente Sim, é ainda mais bonito pessoalmente Você pode até não acreditar Mas quando você pega o vidrinho na mão Você se apaixona 10 vezes mais E a próxima cor também é muito linda Eu sou apaixonada em esmalte que você não define muito bem a cor E o Sossego é um deles Ele é um esmalte vermelho escuro com fundo rosado Então dependendo de como você olha Dependendo da iluminação Ele altera um pouquinho a cor E eu acho que essa que é a graça de alguns esmaltes, sabe? Dependendo de como você olha Você não sabe muito bem identificar a cor dele E cada pessoa vê uma cor diferente Aqui eu vejo um esmalte que é mais puxado pro rosa Indo pro telha Talvez você vai ver que ele é mais vermelho Fala pra mim Você tá vendo ele mais rosa pro telha Ou mais vermelho puxando pro rosa Conta pra mim aqui qual que é a tua opinião sobre esse esmalte Só que ele é perfeito, né? Maravilhoso Mais um esmalte lindo demais E que deixa a unha chique, sabe? É o Destinos É um marrom com fundo avermelhado Isso aqui, se você passar na unha É unha de rica Não tem uma pessoa que vai olhar a tua unha Que você tiver com esse esmalte E que não vai te perguntar que esmalte que é Porque ele é simplesmente maravilhoso Simplesmente perfeito E é mais uma cor que deu cobertura já na primeira camada Olha o resultado Lindo demais, né, gente? Quem não gosta de um esmalte escuro assim? Agora que vai começar um friozinho Não dá vontade de passar uma cor mais sóbria? Eu gosto Eu acho que a unha fica chique Você fica elegante com uma cor dessa na unha E pra quem gosta de esmalte azul Temos esmalte azul também Esse aqui é o Vivências Que é um azul intenso com um toque de branco E fundo levemente avermelhado Gente, que coisa linda Olha isso daqui E eu vou falar pra vocês Porque como eu já gravei Já tirei ele da unha O melhor de tudo É que ele não mancha Ele não manchou a minha cutícula Isso que eu não removo a cutícula Então dependendo do esmalte Deixa manchadinho A minha cutícula continuou rosadinha A minha unha não ficou manchada Que eu sei que esmalte azul A gente às vezes nem quer usar Porque vai manchar a unha E não Esse daqui não manchou Então é um azul todo perfeitinho E se tem azul na coleção Então também tem que ter um verde E esse daqui é o Virtude Ele é um verde musgo Com um fundo acinzentado Eu sempre falo do meu gosto Mas eu preciso saber do gosto De vocês também Vocês gostam desse fundo acinzentado Nos esmaltes? Porque eu gosto Eu acho que traz elegância Para o esmalte, sabe? Mas eu sei que muita gente Prefere a cor mais vibrante Coloca aqui nos comentários Se você gosta também Desse tom que fica um pouco mais sóbrio Eu gosto em qualquer cor de esmalte Que puxa mais para o acinzentado E olha isso daqui, gente Que verde lindo E esse aqui foi mais um Que eu recebi vários pedidos Tanto no Instagram Quanto no TikTok Para fazer comparações Com o esmalte verde Da Impala mesmo E eu já adianto para vocês Que ele é diferente de tudo E agora o esmalte Que é perolado Vou mostrar os dois Esse aqui é o branco Que é o Lembranças Ele é um branco perolado Com micropartículas De fundo branco E reflexo dourado Ele dá para usar Tanto sozinho Nas unhas Porque duas camadas Você ainda consegue Ver um pouquinho a unha Sabe? Ele ainda tem uma transparência Então ele também Dá para fazer misturinha Ai, eu fiquei tão feliz Eu acabei testando Em cima do lilás Que eu estou na minha unha E não gravei para vocês Porque eu quero fazer Um vídeo mais completo Usando ele Como inspiração de misturinha Então fiquem de olho Que eu vou trazer Esse vídeo para vocês, tá? Mas olha só que lindo Aqui eu já fico pensando Em jogar um glitter em cima Já pensou? E com certeza É um esmalte Que eu vou usar Bastante no ano novo Para fazer bastante Inspirações para vocês E para a gente finalizar Essa coleção Mais um esmalte perolado Esse aqui É o Segredos É um esmalte Preto perolado Com micropartículas De fundo branco E o reflexo prateado Mais um vidrinho Que choveu Comentário Falando que As pessoas falando Que ele era igual O esmalte preto Da coleção La Casa de Papel E não é, gente O da coleção La Casa de Papel Ele tem os microbrilhos Dourados Então ele é diferente, tá? Olha só Uma camada A cobertura que ele deu Gente Que pretinho Bafo, hein? Maravilhoso Se você quiser fazer Misturinha com ele Você pode usar Apenas uma camadinha dele Porque a cobertura É 100% Então não fica falhas Aqui eu fiz Duas camadas Olha só Maravilhoso, né? Quem que não gosta De um esmalte preto? E ainda mais Quando tem Esse fundinho De brilho Esse reflexo Prateado Deixou ainda Mais bonito Agora conta pra mim Qual cor você mais gostou Se tem algum preferido Ou não tem Eu gostei da coleção toda Não consigo escolher um só E eu quero saber A sua opinião sobre isso E é isso, gente Espero que vocês tenham Amado esse lançamento Assim como eu amei E como sempre O vídeo foi feito Com muito amor E muito carinho Pra vocês Beijos E até a próxima E até a próxima